G2 Filmes, é nós que manda piotes Bateriazinha de litro, Live PO4 com monitoramento Existem algumas cápsulas nessa aqui que ela já vem com monitoramento interno Mas essa aqui é a Live PO4 com a gente, a representante autorizada em Goiânia dela Vou mostrar pra vocês aqui a questão do monitoramento dela Bora lá Essa aqui é uma célula de monitoramento Aqui ela tá dando a questão da carga da bateria, 100% de carga A tensão da bateria e a temperatura da bateria Então ela tá fazendo a leitura aqui, o gráfico da leitura Você tá percebendo que tá planta, que não tá tendo alteração O que que difere essa bateria de lítio de uma bateria convencional? A bateria de lítio galera, ela é estabilizada em 13.2 O que que significa isso? Por exemplo, quando a bateria de chumbo ácido, a bateria de inerção Você usou aqui ó, 20% tá? Vamos colocar 20% dela Ela vai começar a perder eficiência e perder tensão E no solto a motivação, você perdeu tensão, perdeu potência A bateria de lítio, ela vem estabilizada em 13.2 13.1 Então, ou seja, você vai colocá-la pra funcionar Você vai usar 90% O portal que você usa lítio Ela vai tá estabilizada em 13% E ali na hora que chegar próximo dos 10% Ela tem uma BSM que ela vai parar a bateria Pra ela não danificar, porque essa bateria Ela tem algumas ressalvas que você tem que observar Ela não pode ser descarregada total Não faz bem pra ela, tá? Porque pra você carregar ela, por exemplo, se ela estiver no carro Se o alternador não vai reconhecer a resistência dela Vai mandar 14% e ela não vai carregar Então você vai ter que pegar Com a fonte automotiva e com aquela tensão de elevação Ela começa em 12.5, 12.8, 13, 13.5 Apenas você conseguir carregar novamente Outro detalhe muito importante da bateria ressalva Essa bateria não é pra temperatura Ou seja, ela não é recomendada pra cofre de carro Muita gente vê bateria de lítio explodindo Nos carrinhos finais, que as motocicletinhas Não é essa tecnologia, tá? Deixar bem claro pra vocês Essa tecnologia que a gente tá falando é uma Live Pro 4 É uma tecnologia diferente Aquelas que vocês veem explodindo Superaquecendo o carregamento Vida muito pequena É a tecnologia de Leon, tá? É outra tecnologia, é lítio, mas é outra tecnologia Essa bateria hoje, galera, veio pra estar Revolucionando o mercado do som automotivo aqui em Goiás Ela veio com a luz no fim do túnel Pra estar sanando aí a maioria dos problemas que a gente tem em relação a som Por quê? Como eu tava explicando a bateria de chumbo ácido Você começou a usar, ela perde a tensão Ou seja, não usou 20% da bateria Ela já começa a descer Essa aqui não Você vai usar 90% dela Vamos assim, vamos se comparar Essa bateria seria de 100 amperes Seria pra duas baterias de 100 amperes Mais um PEC de capacitor Por quê? Ela estabiliza a tensão Ela vai dar pique e vai voltar Entendeu? Então, essa é uma bateria que chegou Aí funciona o mercado nosso E só o automotivo E o diferencial dela, né, William? O negócio é o peso dela, né? É Tem mais esse detalhe muito importante Essa bateria aqui, enquanto é uma bateria convencional Ela pesa aproximadamente 30 kg Mas aqui pesa um terço Pesa 11 kg Ou seja Se a pessoa pessoa carregar aí uma savia com 12, 16 baterias O peso que ela não vai estar carregando A embreagem vai embora, né? Tá bom Não tem motor, não tem embreagem Tem que meter alternador Junta tudo e o carro vira nem um mil, entendeu? Um 0.3 Não anda Vamos tirar a dúvida aqui? Vamos tirar a prova, na verdade Vamos abrir aqui Sobra um monitoramento Galera, o trem é diferenciado E ela é levinha, você viu, G2? Aí Maneirinha, poxa Ó Vamos virar Dois dedos, consegue levantar a maneirinha Dois dedos Um dedo só, né? Um dedo acho que corta muito É 12 kg na G2 12 kg Mas só consegue levantar com medo Tá brincando Tá brincando Vamos lá Vamos tirar aqui, galera Vamos medir A ferramenta de precisão Pra vocês terem noção Que dá pra confiar No monitoramento dela Ó a bateria aqui Marcando 3.44 No motivo 3.45 27 graus Vamos ver aqui 27 graus Então A questão do monitoramento dela Ó, galera É muito importante Pra você estar acompanhando Igual que essa bateria Não é saudável Você deixa ela descarregar Total Entendeu? Você com monitoramento Você consegue monitorar O que que você precisa Tá fazendo nela E assim Por exemplo Você tem um carro Você vai linkar Uma bateria de chumbasco Com uma bateria de lítio De lítio A bateria de lítio Ela tem a tensão De estabilização mais alta Então uma vai ficar puxando A outra Vai ficar aquela coisa Meio desbalanceada Entendeu? Você deixa o carro Muito tempo parado Uma bateria Acaba descarregando a outra O ideal é o que? Coloca a bateria de lítio Coloca o disjuntor Ou a chave geral Não vai usar o carro Vai ficar parado Vai lá e desligar ela Pra quê? Pra uma não ficar Consumindo a outra Porque são tecnologias diferentes Ponto de equalização diferente E acaba que uma Fica puxando carga Na outra Beleza? Em relação a tirar Em relação a tirar A vida útil dela no caso Qual que é Porque você falou Que ela quase não perde tensão E podemos usar Até 90% De sua capacidade nominal Só para ele Na média de uns 10% Na bateria de chumbo E você sabemos Que isso é impossível Ela ia colar a placa E o bateria de chumbo Ia gostar Ia faturar Enfim Com essa bateria Revolucionando o mercado Dessa maneira Qual é Como se diz A velocidade Que essa bateria Pode ser recarregada O que essa bateria Tem diferente Ela é 2C de carga 3C de descarga O que significa isso? Ela carrega 2 vezes mais rápido E tem questão De pico De 3 vezes O pico da bateria Convencional Por isso que eu Associei ela A você estar usando A bateria convencional Mais o pé de capacidade Então 2C de carga 3C de descarga E a vida útil dela Galera Essa bateria Ela tem uma vida útil Se ela usar Da maneira correta De até 10 anos Me fugiu da memória Aqui quantos ciclos Mas se não me engano São 10 mil ciclos Ou seja De carga e descarga Que essa bateria suporta Tá? Então assim É uma bateria que ela vem Realmente pra mudar tudo Pra trazer novos horizontes Aqui pra todo mundo Porque a gente sabe Que com o passar do tempo O que que tá acontecendo Cada vez mais Alto-falante mais potente Módulo mais potente E requer Baterias tops Então assim A gente também A gente também não tá falando De uma bateria Convencional Popular A gente tá falando De uma bateria Com tecnologia de ponta Que vem pra brigar Lá em cima Isso aqui vai brigar É com o Optima Yellow Top 75 Outras marcas de bateria Isso aqui Não tem nada a ver Questar o custo-benefício Com a bateria Por exemplo Uma bateria de chumboás De 105 ampere Convencional Que a gente usa Porém É a solução Você chegou Colocou Resolver o seu problema É isso aí Igual eu falei pra vocês No início Nós veio aqui na Smart Parceiro William Mostrar a bateria Pra vocês E aí pra vocês verem A bateria Pra quem não conhece Eu bateci Eu quero que precisar Fala com Isso aqui ó Ela é o tamanho De uma 60 amperes Caixa alta Tá Aí pra vocês verem Acho que vai dar Mais um pouco Vai dar na média De uma 80 amperes Uma 80 amperes Da Tucson Na média É a caixa A caixa em si Porque a tecnologia Do produto É você que entende E muito detalhe Muito importante Tem muita gente Que fala assim Pô Mas lá na China Vende as cápsulas De lítio Posso montar Pode Mas aí você vai ter Que testar Qual que é a cápsula boa Você vai ter que testar A BSM Qual que vai funcionar De verdade E aqui não galera Aqui já tá no mercado Há vários anos Funcionando Quem tiver duvidando Do que eu tô falando Pode entrar aí no canal Do Felipe Namba Lá de São Paulo O cara fera Faz as caixas da FB Monta somzão Pra galera de nobés lá Eles usam essa bateria Lá é um bom tempo Então é um produto Que já tá no mercado E ele ficou desenvolvido Pra uso Vamos dizer assim Uso normal Qualquer pessoa Leiga Vai pegar esse aqui Como uma bateria Vai colocar lá Não vai funcionar normal Se você comprar For importar Você vai chegar aqui Você vai ter que testar Às vezes uma cápsula Não funciona Dá diferença de outra A BSM Não desativa na hora que precisa Não para de carregar Não manda começar a carregar Então assim Aqui já tá resolvido Solucionado Só chegar e usar Tirou o teu dúvida Pra galera aí Em relação à usina Na média Se a gente for montar Um projeto hoje A galera tá até cortando A caixa de mais baterias Porque tá vendo Que só aquela média De seis a sete baterias Na carroceria da Saveiro O pessoal coloca em média Seis a sete baterias E viu que só isso Não tá adiantando Certo? E a capacidade de carregar Na média de seis a sete Baterias dessas Você acha que Uma usina de duzentos Ou uma usina de quatrocentos Qual seria a média Pra carregar Entre seis a sete baterias Que é O projeto padrão Do uma Saveiro Hoje aqui no Rio Goiânia Vamos lá Quando você usa bateria Pra um sistema Que tá funcionando A gente já não tá nem falando Em carregar Em manter o sistema No convencional Você pegou a fonte Ela tá trabalhando 14,4 Que é o topinho É o sonho de todo mundo Sua fonte tá mantendo Seu sistema Sua bateria Tá por aqui Segurando o pico Você deixou tensão Você começou a trabalhar ali Próximo de 12, 13 Quer dizer Você tá usando Sua bateria E a sua fonte Todo mundo trabalhando A 100% Você baixou de 12 pontos Alguma coisa 12,4, 12,5 Nem a sua fonte Nem a sua bateria Não tá sendo suficiente Pro seu sistema Não sei Você tá tirando mais Do que você tá colocando Então automaticamente Uma hora ela vai acabar Certo Um sistema desse aqui De bateria Uma coisa Que eu já queria deixar O feedback Pra não fazerem errado Ah mas essa bateria aqui Ela equivale a testes Aí no mercado Até tirando 12, 180 Colocando uma dessa aqui Tem um parceiro nosso Mário lá de Brasília Que testou Com vários carros Funcionando E ela tocando Com 12, 180 Então não recomendo Tá Por exemplo Você tem 7 baterias Vou tirar 7 baterias Vou pôr 3 de litro Não rola Se você tem 7 baterias Não tá dando conta Do seu sistema O que você vai fazer Ela pôr 7 de litro Porque aí você vai ter Tensão E vai ter autonomia Aí o que você vai fazer Qual que era a pergunta A ponte ideal pra ela Seria as mesmas Que você usaria Então sabe Eu indico aqui Quando a galera monta comigo 2, 320 Então 2, 320 Ela vai manter o sistema A bateria vai trabalhar Sempre em cima Você vai trabalhar Estabilizado ali Nos seus 14 Tranquilo Sem ter dor de cabeça Sem estresse Tá isso aí Mais um vídeo aí Explicando a bateria Que tá chegando E chegou no mercado Né Bater Silva Chegou com tudo Você que precisar Ir nas melhores lojas Assim como na Smart Na Bater Silva Baterias também Você já encontra Esse produto aí De pronta Né No trio Goiano Pra revolucionar E o Breninho Vem atrás dos melhores Pra poder trazer O melhor pra você também E eu G2 Filmes Vim trazer pra vocês Explicação Antes Da gente soltar pra vocês Então É um produto Que tá vindo aí Pra revolucionar O mercado aí Bateria De qualidade Não tem pênis Vocês viram aí Que 11 quilos O Breno mostrou ali Mostrou duas Ele levantou Dois dedos Enfim Sem edição mesmo Gaguejando e tudo mais Mas Já deixa o like Comenta Compartilha Tamo junto Bora meter macho É nóis Tchau 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 Tchau